Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tudo, eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário e hoje estamos na Maestre Felício Toledo, apartamento que é um dinete estúdio, está todo reformado, pintado, elétrico, efeito de hidráulico, está com uma graça. O proprietário até falou que deixou o chão, ela queria um efeito de cimento no chão, mas se ela deixou bem à vontade, falou que quem viesse para cá, se quisesse fazer alguma outra coisa, podia ficar bem à vontade. Aí você tem toda a parte elétrica novinha, vou mostrar ali o quadro elétrico, em todas as instalações, essa é a vista, a gente está em uma localização muito bacana, tem aqui a prefeitura de um lado, Marauquechoco do outro, está bem pertinho do Plaza, do Itero Shopping. Bom, essa é a parte da sala quarto, né? E você tem aqui no final, a porta de entrada do imóvel e a cozinha. E aqui na cozinha, aí tem parte elétrica de um lado, do outro, olha aqui, olha, as disjuntores estão todos novos, identificação, legal, né? Segurança, é bem legal, e é um apartamento do prédio antigo, ele está todo reformado. Aí você tem aqui o banheiro, pia e mar, uma cuba de sobrepoça, uma barra com caixa acoplada, tudo novinho, chuveiro, parte elétrica, tudo novinho. E é isso aí, vou encerrando por aqui, quero te convidar a clicar aqui embaixo e agendar com a gente uma visita com os nossos corretores que estão lá, para você poder conhecer o seu apartamento no centro de internet. Tchau, tchau.